Olá, meus amores! Hoje a gente tem receitinha, tem sobremesa daquelas de deixar assim, de comer rezando, né? Gente, a nossa receitinha de hoje, a nossa sobremesa vai ser de mexerica, tangerina. Fala aí nos comentários como que chama essa fruta no lugar que você mora. Tangerina ou mexerica? Vamos ter uma sobremesa dela que é uma fruta que a gente olha e já dá água na boca, fala a verdade. Imagina uma sobremesa dela então, hein? Vamos lá aprender como é que faz? Então, se bora! A primeira coisa que você vai fazer vai ser descascar duas mexericas, tá? E a gente vai ter que retirar todo esse negocinho dela, olha só. Porque se a gente não retirar, vai ficar amargo. Toda essa partezinha branca, você vai puxando. E claro, tem que retirar também o caroço, vamos lá. Olha só, gente, tudo isso aqui tem que ser removido, tá? Pra não deixar amargo a nossa sobremesa. Bom, gente, aqui eu removi todo o caroço da mexerica, tá? E agora a gente vai passar no liquidificador com apenas uma xícara de água. E pras meninas que perguntam sempre nos comentários, a minha xícara tem 200 ml, tá? E agora que a gente já passou no liquidificador, a gente vai passar também na peneira. Prontinho, eu peneirei. Aqui ficou só o bagaço, como vocês estão vendo, olha só. E aqui embaixo ficou o suco da mexerica, bem forte. Agora a gente vai novamente colocar o suco que a gente fez no liquidificador. Vamos colocar também uma caixinha de leite condensado. E vamos colocar também uma caixinha de creme de leite. Bom, muitas meninas devem perguntar lá nos comentários se pode fazer essa receita sem ser com a fruta. Com a polpa, pode, gente. Com a polpa pode sim, com certeza. E com aquele suquinho que já vem o pozinho preparado, pode fazer? Gente, poder, até pode, mas não vai ficar um gosto assim tão evidenciado quanto a fruta ou a polpa. Em meia xícara de água, você vai pegar uma gelatina sem sabor, vai abrir e vamos colocar, gente, todo o pozinho aqui na xícara. E vamos levar ao micro-ondas por 20 segundinhos, tá? Mas antes de levar, dá uma mexidinha. Prontinho, já hidratei a nossa gelatina por 20 segundos no micro-ondas e agora eu vou colocar no liquidificador. E agora vamos passar mais uma vez. Porque, gente, na verdade era pra ter colocado antes junto com os outros ingredientes, mas eu esqueci, tá? Então eu vou ter que passar mais um pouquinho aqui, uns 30 segundinhos só. Prontinho, agora a gente vai colocar tudo na forma. Tem as meninas que perguntam se pode colocar em forma de alumínio. Pode, gente, eu já fiz com forma de alumínio e deu certo. Prontinho, olha só. Agora, meu bem, é só a gente levar até a geladeira por 4 horas. E daqui a 4 horas eu volto pra mostrar aqui o resultado pra vocês. Prontinho, meus amores. Aqui tá, olha só. Acabei de retirar da geladeira. E vamos desenformar agora. Dá uma olhada aqui como que ficou a nossa sobremesa. Dá um cheirinho muito gostoso, muito convidativo. E olha só. Tá muito bom, gente. Vou tirar um pedacinho aqui como sempre, né? Vou experimentar. Olha só, gente. Nossa receitinha. Tá com cheirinho tão bom. Vontade de experimentar já, já. Olha só. Textura maravilhosa, textura divina. Gente, esse negócio tá muito bom. Vamos combinar, né? Olha só. Deixa eu experimentar aqui um pouquinho. Ai, que eu não tô resistindo, né? Vamos ser sincera. Muito bom. Tá uma delícia. Muito gostoso, gente. Só pela cara a gente vê que o negócio tá bom. Olha só. E é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa dica de hoje. E se gostou, deixa o meu like, gente. Que o like de vocês ajuda bastante na divulgação do canal. E também ajuda a gente a entender o que vocês estão gostando aqui no canal, tá bom? Se você tá aqui no canal pela primeira vez, então se inscreve. Ativa aí as notificações pra receber todos os vídeos, tá bom? Porque todo dia tem vídeo novo, tá? Beijo, meus amores. Até o próximo. E aí, se ficou dúvida, vai aqui embaixo nos comentários, tá? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.